Amados e amadas de Deus, hoje dia 14 de dezembro, hoje é quarta-feira, hoje a gente também celebra o dia de São João da Cruz, ele foi um frade carmelita, presbítero e doutor da igreja, ele nasceu na Espanha no ano de 1542 e faleceu em 1591, ele tornou-se um grande mestre da vida mística, inspirado no extraordinário amor por Cristo, ele viveu o total desapego de si mesmo, ele conduziu todos os que desejavam viver em profundidade a vida cristã, nós temos escritos valiosíssimos de São João da Cruz que nos ajudam a viver essa mística do sagrado, então vamos ouvir o evangelho de hoje de São Lucas, ele é um evangelho que vocês vão falar, padre, mas o senhor já não deu esses dias essa palavra? E eu vou dizer sim, nós lemos, e toda vez que repete, o que o padre sempre diz, se repete é porque é importante, se repete é porque nós precisamos fixar melhor essa palavra, então São Lucas capítulo 7, versículos de 19 a 23 Naquele tempo João convocou dois de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram, João Batista nos mandou a ti para perguntar És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos se recuperarem à vista Então Jesus lhes respondeu, e de contar a João o que vistes e ouvistes Os cegos se recuperam à vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Então nós já ouvimos essa passagem alguns dias atrás Porém, hoje ela vem se apresentar para nós para podermos refletir E uma das coisas que o Padre colocou É esse ponto de dar resposta de Jesus Então João Batista, ele manda perguntar João Batista estava preso E manda perguntar, olha, é você mesmo? Tem um sinal? E é interessante porque Tem um sinal, não tem uma prova E Jesus, ele não dá aquela resposta Não, fala para João Batista Eu sou eu mesmo, tá? Ele está certinho Tem que me esperar Mas ele fala Ele simplesmente faz E ali ele cura doentes Liberta pessoas dos espíritos malignos E ele fala, vai lá Conta o que você viu para João Batista Que ele vai saber Ler os sinais Ler, né? Esse Deus que está sempre falando conosco Através de sinais Gente, muitas pessoas precisam de sinais Que provam Ai, eu quero Nossa, eu quero um sinal Então é como se ela quisesse Que a luz piscasse nesse momento Ou que, sei lá Tem gente que fica muito esperando Ver isso que aparecesse Que sentisse um vento Alguma coisa Muito Um cheiro de perfume De rosa E eu digo Isso acontece sim Tem casos que acontecem Mas às vezes O sinal está ali No dia a dia O sinal de Deus Está ali No dia a dia E a gente precisa saber ler E ali eu consigo enxergar Deus está cuidando Mas eu ainda estou com problema Mas Deus está cuidando Eu ainda estou sofrendo Mas Deus está cuidando Quem é esse Deus? A primeira leitura de hoje é belíssima Porque é Deus falando dele mesmo Eu sou o Senhor Não há outro Eu formei a luz Criei as estrelas Crio o bem-estar Sou o Senhor que faço Todas essas coisas Então esse Deus criador Céus Deixai cair o orvalho Das alturas E que as nuvens Façam chover justiça Abra-se a terra E germine a salvação Isso diz o Senhor Que criou os céus O próprio Deus Que fez a terra Conformou E consolidou Não a criou Para ficar vazia Formou-a Para ser habitada Sou eu o Senhor E não há outro Então aqui É apresentado Este Deus único E é interessante Porque nós Quando olhamos O Antigo Testamento Nós vamos ver Muito claro Essa realidade Do Politeismo Vários Deuses Então Tem o Deus Sol Os animais Que eram deuses E a gente vai encontrar Até outros países Que o animal é sagrado E aqui então Nós estamos olhando Para um Deus Que se apresenta Como Deus único E eu sou o Senhor Que tudo posso fazer Na tua vida E o quanto eu preciso Conhecer Este Este Deus Que os céus Lá do alto Derramem um orvalho Que chova Das nuvens O justo esperado Olha que bonito O sol Responsorial Essa espera É o esperado Nós esperamos Neste tempo Do advento Viver Essa bonança Quantas pessoas Estão aí Pensando Oh meu Deus Não vejo A hora de virar Para 2023 Para ver se melhora Algumas pessoas Otimistas Com o governo Outras pessoas Pessimistas E aí A gente Sabe Que depois Da tempestade Vem a bonança E o quanto Nós Queremos E desejamos Essa bonança Desejamos Que Que seja Um ano melhor Nós vivemos Aí Momentos Da nossa história Muito difíceis E falo Poderia Ter sido Pior Vivemos É um momento De pandemia De mortes Quantas mortes Tivemos Na pandemia Vivemos É esse momento Da guerra Uma guerra Que poderia Também Ter sido Pior Ali Nós Compadecemos Dos nossos Irmãos Ucranianos Que Perderam Tudo Deixaram Tudo Para trás Então Como difícil E ao mesmo tempo Assim Olhar Para essa guerra E ver O quanto Dela Respingou No mundo Tudo O ano O ano Difícil Mas eu preciso Ver os sinais Desse Deus Que é Poderoso E que nós Esperamos Nós esperamos Nenhum Convido Você A esperar Um ano De 2023 Em Deus Esperar A alegria Esperar A paz Esperar As bênçãos Mas Mas que você Esperar Também Com o propósito De oferecer A Ele O seu Melhor Eu sempre Costumo dizer Se eu quero O melhor De Deus Eu preciso Oferecer O melhor Para Deus Nos rezar Juntos Então Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso Nome Venha a nós O vosso Reino Seja feita A vossa Vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tenha Ofendido E não Nos deixeis Cair em tentação Mas Livrai-nos Do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Pai Espírito Santo Amém